Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, Everton Cebolinha já chegou ao Rio de Janeiro e eu estava presente lá no embarque, a gente vai trazer imagens, foi uma confusão danada, mas a gente tem imagens do desembarque de Everton Cebolinha aqui no Rio de Janeiro para finalizar os exames médicos e assinar o contrato válido até o fim de 2026. E por falar nisso, galera, eu tive acesso aos detalhes finais da compra do Flamengo junto ao Benfica por Everton Cebolinha. Você sabia que o valor do Everton Cebolinha pode chegar a 17 milhões e meio de euros, que dá em torno de 97 milhões de reais pela cotação atual? Pois é, a gente vai trazer quais são as metas, forma de pagamento, quando o Flamengo vai pagar, todos os detalhes com exclusividade aqui no canal Vene Casagrande. Também tem a lista de relacionados, mais desfalques para o técnico Dorival Júnior para pegar o Atlético Mineiro nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo super importante. Então, galera, todas essas informações é instante, mas antes queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativa a notificação, compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos ajudar o canal Vene Casagrande ainda mais. Eu conto com a colaboração de vocês. Não custa nada você clicar no botãozinho vermelho aí de se inscrever, de dar o like, de pegar o link desse vídeo e mandar nos grupos de WhatsApp do Flamengo, dos familiares. Cada ajuda será super bem-vinda. Também tem o Pix aqui na descrição e o clube de membros. E um recado especial para vocês, a 1xbet é a patrocinadora oficial desse vídeo. Você não conhece a 1xbet? Está perdendo tempo. É só clicar no link aqui do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código, o Vene, que aí você vai ter depósito em dobro em seu primeiro depósito. Não perca mais tempo, galera. Aposta um dinheirinho aí no jogo do Flamengo. Eu estou confiante. E você? Vamos para as informações. Eu vou começar com a lista de relacionados do Flamengo para pegar o Atlético Mineiro nesse domingo. Tem o retorno do Rodrigo Caio, mas também tem desfalque. Vamos lá. Andrés Ayrton Lucas, Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigô, Gustavo Henrique, Hugo Souza, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Rodinei, Vitor Hugo, Vitinho e Willian Arão. Desfalques, Thiago Maia, com febre, não viajou, está fora do jogo contra o Atlético Mineiro. Davi Luiz fez apenas tratamento na coxa direita, local que ele teve um edema muscular no jogo durante a semana, realizou exames médicos, vocês vão se recordar disso. E o Isla já até viajou para o Chile para finalizar sua ida para a Universidade Católica. Ontem na live a gente trouxe essa informação que ele viajaria hoje, sábado, mas ele retorna segunda ou terça-feira para assinar a rescisão com o Flamengo e depois volta para o Chile. Então o Isla não é mais jogador do Flamengo como a gente já havia informado. Sei que vocês vão me perguntar a venenar a ausência do Bruno Henrique, quem treinou no time titular. Pelo que eu apurei, Vitinho treinou no time titular no lugar de Bruno Henrique. Então ele deve fazer dupla de ataque com o Gabigol. Muita gente queria o Pedro, mas o Pedro inicialmente treinou no time reserva. Você gostou? Você queria quem? Marinho? Queria Lázaro? Ou queria o próprio Vitinho? Ou queria o Pedro? Dê sua opinião aí nos comentários, eu faço questão que você comente, porque eu vou tentar ler todos um por um, galera. Vamos agora falar de Everton Cebolinha? Antes da gente começar a falar, olha como foi o desembarque dele aqui no Rio de Janeiro. Que confusão! O Vene Casagrande estava lá. Dá uma olhadinha aí. O Vene Casagrande estava lá. Dá uma olhadinha aí. Vamos ter feira do Flamengo, hein? Cebolinha, manda um recado para nós. Cebolinha, é bom, hein? Eu espero ficar muito feliz com a camisa do Flamengo, né? Sempre foi um sonho deixar essa camisa para poder realizar esses sonhos. É, espero ser muito feliz aí que a gente possa conquistar esse monte de títulos. A gente estava te esperando desde a última janela. Nessa aí, deu certo, né? Nessa aí, deu certo, hein? Eu já falei, espero ser feliz aí por responder esse carinho dentro do clube. Valeu! Ainda tem chance na Copa do Mundo, Cebolinha? Se eu falar que não, eu estaria mentindo, né? Obrigado! Calma, calma! O Bruno está feliz com a contratação? Claro, claro! Grande Bruno! Vem mais alguém nessa janela, Bruno? Bruno, vem mais alguém nessa janela? Fala, Bruno. Tomala aí, Bruno. Tomala, vai comigo. Vai comigo, vai lá, vai lá, entra. Tomala, vai lá. Eu falei para vocês que foi uma confusão danada, mas o Vinícius Casagrande se esforçou, se meteu ali no meio dos outros jornalistas, tentou pegar uma declaração dele, na verdade consegui pegar uma declaração do Everton Cebolinha falando que estaria mentindo se não pensasse em seleção brasileira, perguntei ao Bruno Espino, está feliz, estou feliz, perguntei sobre janela de transferência, ele não quis falar, uma confusão danada, o que importa é, Everton Cebolinha é jogador do Flamengo, como vocês já tinham visto aqui no canal Vinícius Casagrande. Agora eu vou trazer para vocês os detalhes finais do contrato entre Flamengo, Benfica e Everton Cebolinha. E como eu falei no começo do vídeo, o valor final pode chegar a 17 milhões e meio de euros, 97 milhões de reais pela cotação atual. Você quer saber a forma de pagamento? Eu apurei, detalhe por detalhe, tim-tim por titim. Quais são as metas? Então vocês vão ficar sabendo agora. Vamos lá. Eu publiquei há pouco lá no meu Twitter, o arrobaVeneCasagrande, e também no meu Instagram, arrobaVeneCasagrande, detalhes finais da compra de Cebolinha pelo Flamengo. Vínculo até dezembro de 2026, não vai até 2027 como muita gente andou dizendo. Valores finais, tá? Flamengo vai pagar 13 milhões e meio de euros, cerca de 72 milhões de reais pela cotação atual. Em oito parcelas iguais, tá? E o valor da parcela, de cada parcela será 1 milhão 687 mil e 500 euros. É em euro, tá? E é sempre em junho e dezembro de cada ano, já começa agora, tá? Nesse mês de junho, o Flamengo já vai pagar ao Benfica 1 milhão 687 mil e 500 euros. Esse é o valor de cada parcela. Metas que podem fazer o valor chegar a 16 milhões de reais. Título da Copa do Brasil, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Vener, essa meta vale até o fim do contrato do Everton Cebolinha com o Flamengo? Sim, até o fim do contrato, ou seja, até dezembro de 2026. E essas metas, elas são limitadas a 1 milhão de euros, tá? Ou seja, 500 mil cada título, tá? Não vai ultrapassar... Por exemplo, se o Flamengo for campeão esse ano, em 2023, 2024, 2025, 2026, não vai contar todos os títulos. É limitado até bater 16 milhões de euros, tá bom? Então tem o limite. E se o jogador ficar no Flamengo até dezembro de 2025 e até lá jogar 100 partidas, o Flamengo paga mais 1 milhão e meio de euros. Portanto, 13 e meio lá, inicialmente, mais as metas, que pode chegar a 16, mais essa meta de número de jogos de 100 partidas até dezembro de 2025. 17 milhões e meio de euros que o Flamengo pode pagar por Everton Cebolinha ao Benfica. Jogador de 26 anos. Vener, muita grana? É. Vener, vale a pena? Sim, muito a pena. Eu acho que o Everton Cebolinha chega para fazer história no Flamengo. É muito fácil ser engenheiro de obra pronta, chegar daqui a alguns anos e falar Ah, Vener, você falou isso. Meu amigo, é a minha opinião nesse momento. Ah, Vener, ele não fez muitos gols no Benfica, por que você acha isso? Ele não chega para fazer gol. Ele não chega para ser goleador. Conversei com pessoas da diretoria do Flamengo que me garantiram. Vener, a gente contratou o Everton Cebolinha para ele consagrar os atacantes de área. Gabigol, Pedro, é fazer a jogada e deixar os caras na cara do gol para os caras marcarem. Então, eu estou extremamente confiante com a chegada de Everton Cebolinha ao Flamengo. Lembrando, aí a informação já do mercado da bola. Com esse valor que o Benfica está recebendo da venda do Everton Cebolinha ao Flamengo, o Benfica está tentando a contratação de Enzo Fernandes, jogador que esteve na mira do Flamengo, pertence ao River Plate. O River Plate está pedindo 20 milhões de euros e que o jogador fique pelo menos até o fim desse ano atuando por lá e depois se transfira. Aí o Benfica está negociando com o River Plate a contratação desse jogador. Mas, de fato, o Benfica vai forte ao mercado para conseguir a contratação desse jogador que é um baita jogador. E, como eu disse para vocês recentemente, esteve na mira do Flamengo, sim. Outro jogador que estão me perguntando se o Flamengo negocia, se o Flamengo tem interesse, eu trouxe ontem na live, que é o Montiel, lateral direito. Segundo essa pessoa do Flamengo, foi. É mentira. Nunca tivemos interesse e nem negociação. Pelo menos foi o que me falaram no Flamengo. Claro que hoje, 4 horas da tarde e amanhã, pode mudar tudo. Pode. Mas hoje, dia 18 de junho, 13 horas e 46 minutos, o Flamengo não tem negociação com esse respectivo jogador. Galera, espero que vocês tenham gostado das informações. Continue acompanhando o canal Vini Casagrande. Compartilhe o vídeo. Dê o like. Se inscreva. Ative a notificação. Manda pix. Qualquer ajuda será super bem-vindo. Agora, sabadou! Valeu, galera. Tamo junto.